Olá pessoal, respondendo a nossa 18ª questão, questão da Mackenzie. Para construir um funil a partir de um disco de alumínio de centro O raio 16 cm, retira-se do disco circular um ângulo central de 225 graus. Em seguida, remove-se um outro setor circular de raio 1 cm. Para finalizar, soldam-se as bordas AC e BD. O processo de construção do funil está representado na figura abaixo. Ele esboça essa estrutura que a gente está vendo aqui. Primeiro, pessoal, vamos entender o que está acontecendo aqui de fato. O primeiro passo que a gente tem que observar é o seguinte. Isso aqui são os quatro passos e aqui é o processo final. Eu dei uma ampliada aqui só para ficar mais nítido para a gente ver. Ele quer a altura total do funil. Primeiro, aqui a gente tem uma circunferência de raio 16. Num segundo momento, ele retira toda essa parte verde aqui, que é 225 graus. Então, sobrou para ele 135 graus aqui. Essa parte AB, inicialmente, é todo este primeiro comprimento da circunferência aqui. E como o comprimento da circunferência é uma grandeza linear, o primeiro passo é descobrir quanto vale esse valor. E como é que a gente pode estar fazendo isso? Assim, você vai estar fazendo como se fosse uma regrinha de 3. 360 graus. Isso vai ser o comprimento da circunferência 2πr. Já vou colocar o raio logo. 16 vezes π. Então, como eu quero descobrir só esse pedaço aqui, aqui é 225. Aqui tem que ser 135 graus. É o que falta para 360. X. Aí você simplifica e multiplica cruzado. Simplificando esses dois termos, você vai obter 8 terços. 8 terços aqui, 32π. E aqui, X. Consequentemente, você vai obter que X é igual a 12π. 12π, pessoal, é todo esse comprimento aqui, toda essa distância. Como isso aqui enrolou nenhuma circunferência, igual eu coloquei nesse maior aqui para a gente perceber, se eu igualar a fórmula do comprimento 2πr igual a 12π, eu acabo descobrindo esse raio aqui. Aí simplifica, corta, corta. Aqui, o 2 vai passar para lá. O raio dessa circunferência mete 6. Então, o que a gente pode inferir é que tudo isso aqui vai estar medindo 6. Essa distância da parte superior mete 6. Excelente. Agora, o segundo passo. Depois disso, ocorre um novo corte, que é esse corte aqui. Esse corte tem raio 1. Eu vou começar o cálculo do mesmo jeito. 360 graus, 135, já que o corte é no mesmo lugar. Isso agora, duas vezes. Um novo raio, 1 vezes πy. Só para trocar a incógnita. Isso aqui, eu vou estar descobrindo quanto vai valer esse trecho aqui, que vai ser esse comprimento desta circunferência ou dessa aqui, para a gente ficar mais fácil para a gente ver. Simplificando também, 360 dividido por 135, isso dá 8 terços, 2πy. Aqui, a gente acaba obtendo que y dá 3π sobre 4. De novo, a mesma coisa. Iguala a fórmula do comprimento da circunferência. Corta, corta, 2 está multiplicando e vai passar dividindo. Multiplica com 4. Então, o raio da segunda estrutura é 3 oitavos, que é isso aqui. Excelente. Como nós queremos altura, a altura está aqui. Só que a gente vai fazer um artifício, que é o quê? Aqui, a gente acabou de achar que é o raio 3 oitavos e lá em cima o raio superior, que é 6. Só que agora, qual que é a nossa saída? Essa distância aqui, desse ponto, esse ponto, se a gente fosse pensar lá no cone, era a geratriz. E aqui continua sendo, ó, 16. O que eu vou estar fazendo, ó, eu vou estar pegando esse raio aqui, ó, e projetando ele perpendicularmente lá em cima, ó. Aqui, ó. Só peguei essa distância e joguei ela lá em cima, literalmente, ó. Com isso, eu obtenho que a hipotenusa desse triângulo é 16 e que esse trecho aqui, ó, esse pedaço, isso aqui, se tudo era 6, tudo era 6, menos 3 oitavos. Então, esse trecho aqui é 6, menos 3 oitavos, isso aqui dá 45 oitavos. Ó, esse pedaço aqui, ó. Eu vou tirar esse triângulo daqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Só extraindo o triângulo, ficou assim. É um triângulo retângulo de hipotenusa 16 e um dos catetos 45 oitavos. Agora, a altura aqui, H, então, H ao quadrado, Pitágoras de novo, mais 45 oitavos, isso ao quadrado, é igual a sua hipotenusa, que no caso é a geratriz, quadrada. Agora, vamos lá. Isso aqui vai ter que passar para o outro lado, né, Então, vai ficar H ao quadrado igual 16 ao quadrado 256 menos 45 ao quadrado 2025 sobre 64. Aqui, você vai ter que multiplicar, subtrair e depois simplificar, né. Depois de você ter feito esse processo, você vai obter o mais simplificado possível 15 oitavos vezes raiz de 55. Esse é o nosso gabarito, é uma questão mais complexa, tem mais argumentos para falar sobre ela.